Oi gente, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Mas antes de começar o vídeo, quero dar uma indicação pra vocês Rapidinha, de um aplicativo que eu gosto demais Que é o aplicativo Like Pra quem não conhece, gente, o Like ele é um app pra gravações de vídeos Lá eu consigo fazer vídeos muito engraçados, vídeos criativos Também dá pra colocar efeitos muito bacanas Dá pra fazer muita coisa legal por lá Eu consigo também, né, carregar os vídeos que eu já tenho na minha câmera Passar pra lá e colocar esses filtros e tudo mais Vou mostrar pra vocês como funciona o aplicativo Daí vocês já aproveitam, baixem aí também no seu celular É o primeiro link que tá aqui na descrição E já segue a gente lá, já vê nossos vídeos e grava também um monte de vídeo por lá Olha gente, esse aqui é o aplicativo Like Logo quando vocês entram, tá vendo, dá pra ver vários vídeos aqui Muitos vídeos engraçados Aqui nessa camerazinha, vocês podem produzir o próprio vídeo de vocês Tá vendo, olha eu ali aparecendo Apertando aqui dá pra vocês gravar E colocar os efeitos também por aqui Aqui embaixo, ó, em carregar, vocês conseguem carregar o vídeo pra cá E esse aqui é o nosso perfil Ó, 71 mil seguidores Aproveita e segue a gente por lá Viram só como é bem fácil de usar o aplicativo, gente? Então aproveita, já baixa O nosso perfil lá é abnestess Segue a gente por lá Que lá também a gente posta vídeos exclusivos, né? Que a gente não posta nem aqui e nem no Instagram E ele dá pra baixar tanto no Android quanto no iOS Olá, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Esse vídeo é muito especial Por quê? Hoje a Paulinha tá completando dois meses E é mais um vídeo de aniversário Eu sei que vocês gostam Então deixa o seu like Se inscreve aqui no canal E sigam também a gente lá no Instagram Que é pra onde vocês vão ver Todas as nossas fotinhas do dia de hoje, tá bom? Olha só a gordelícia aqui O aniversariante Ó, que sonho mais pesado Gente, como passa rápido, né? Outro dia foi o primeiro vídeo do primeiro aniversário dele E agora ele já está no segundo aniversário Esse gostoso aqui Vocês acham, gente, que ele tá muito diferente? Comentem aí Deixa aí nos comentários Se vocês estão achando ele muito diferente Do primeiro mês pra cá Porque eu tô achando ele super mais gostoso, né? Dá vontade de morder E a gente vai fazer o aniversário lá na casa da mãe de Abner Dessa vez a gente decidiu fazer lá Aí o pessoal já tá lá organizando as coisas Enquanto a gente se ajeita E vamos partir pra lá Só que antes a gente vai ter que levar a Paulo Pra tomar vacina Porque a vacina dele tá marcada bem pra hoje Bem no dia do aniversário dele O bichinho vai chorar Eu tô com uma dó Eu não queria dar Mas não pode passar da data, né? E deixa eu mostrar pra vocês A roupa que ele vai vestir hoje Olha só o lookinho dele, gente Que coisa fofa Eu queria comprar uma roupa de bichinho Pra poder fazer a foto dele Mas eu não achei de jeito nenhum Então eu vou colocar essa roupinha Pra ele fazer a foto E pra ficar no dia do aniversário dele Agora eu vou correr, né? Pra me arrumar Porque, né? Também, né? Uma mãe assim Toda maloqueira Não dá Me ajeitar Vou arrumar a polo E a gente já vai dar vacina nele Mamãe já arrumada Agora vamos arrumar o neném Cadê ele? Gostoso Olha eu aqui, gente Eu acordei Hoje é meu aniversário Coloca a minha roupa aí, minha mãe Vamos trocar o bendito Porque ele se gofou todo E já tem que ficar arrumadinho Pro aniversário Olha a roupinha, gente Que troço, velho Meu Deus do céu Tá olhando sua roupa, né, velho? Sua roupa é linda Muito linda Caram! Olha o lookinho dele Eita, pai Olha o sapato estiloso dele Olha o macacãozinho dele, gente Era pra estar de bota Porque hoje é lama, né, filho? Todo gostoso Hoje vai ser derramamento de leite Tudo nosso hoje, viu? Me acompanhem Vamos fazer a fotinha dele agora É de dois meses Eu me lembro Meu dia que a gente fez a primeira foto de um mês Agora já é a de dois meses Calma Tá quieto agora, cara Calma aí Eu sei que você quer ir pro fluxo Eu sei Já sei de tudo Que cara é essa, cara? Vai segurar aqui? Segure Você vai segurar aqui Você vai segurar aqui Você vai segurar aqui É, não consegui Esteban e tomou as rédeas Que ela é tirada a fotógrafa Ó, ó pra aí Ó pra isso, rapaz Não, Apolo Você gofou a roupa da mãe A sua também, Apolo Apolo não quer tirar foto Gofou o cabelo Diz tal A cara de Apolo Deixa eu ver Gostar a cara dele Olha a cara dele Olha a cara dele Filhão Eu falei que eu não queria tirar foto nenhuma Você tá sapeca, velho Ainda fica com a cara mais cínica Dessa vacina hoje Mas, né? Fazer o que? Chegamos aqui na clínica E agora Tomar a vacina dele E partiu Comer bolo De Apolinho, né? Ah, e o que eu mais tô chateada Nem é só isso É que ele vai tomar três vacinas Não é só uma É três Tomar aqui o suquinho Deixa eu ver aqui Opa, opa, opa Esse aqui antes gostou Não pode tá gostando não É ruim, né? É, gosto não é bom não Por isso que eu vou montar com ele São dois filhinhos Essa primeira ele gostou, né? Que foi na boquinha O suquinho E agora a próxima é na coxa A próxima é injetada Acaba cortou, mamã Acaba cortou Agora a próxima é a injetãozinha Acaba cortou Andando risada por quê? Tomou com vôo E agora vai tomar com a mãe aqui, ó Ó que beleza Agora é o... Eita A mãozinha dele Isso Doeu a vacininha dele Chegamos, cutinha Cheguei aqui na festa de Apolinho Vou mostrar pra vocês a decoração Olha ele aqui na mão da babá, gente Essa daqui é a babá dele Agora Vou descontratar com a amiga Super Essa é a babá dele Tá dormindo aqui Vou mostrar pra vocês a festa Olha só Quem decorou tudo como sempre Né? Olha as gostosas da festa Eita Olha ele, Thailan Neves O que você tá fazendo? O telefone Tem no DR Com o quê? Ah não, ela tá aqui Não tá dando DR, não Pressão, gente Pressão Vou mostrar pra vocês como tá bonito isso aqui Olha só Cadê a barraqueira? Cadê a barraqueira? Cadê ela? Olha o look Gostou, gente? A festa é aqui hoje, né? Pois é Porque ela me obrigou Obriguei não, filho É que é melhor pra todo mundo A favela fica perto da casa de todo mundo Pois é Tá, vou mostrar a festinha dele Gente, o tema da festa dele Não poderia ser melhor E foi o mundo bita Porque ele assiste todos os dias Desenho Ele gosta, né, tia? E assiste o desenho E vou mostrar pra vocês O que você gostar O que você gostar A Paula tá adorando aí Muitos anos de vida O aniversário é cedo, né, velho? Parabéns, parabéns Fim de festa Paulinho comeu tudo isso aqui Curtiu demais Depois de comer à vontade Beber, farrear Tá dormindo, né, painho? Curtiu demais Dançou O mundo bita no talo Regue louco do Pivete Apolo E no final Tudo acaba assim Em um belo soninho gostoso Agora a gente vai pra casa, né, filho? Ele tá todo molinho, gente Foi por causa da vacina Ficou quentinho e tudo Chegar em casa Se ele tiver febre Vai ter que tomar remedinho, né? E é isso, gente Vamos finalizar este vídeo por aqui Se você gosta de vídeo de mês-versário Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Siga a gente lá também no Instagram, tá? Beijo! Tchau! 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 Tchau!